Nunca mais quero amar Já perdi a ilusão Porque sofri que chorei Por um grande amor Não me esquecerei, eu não Nunca mais vou sofrer Por amor, nunca mais Sou mais feliz, triste assim Vivo sem ninguém Vivo só pra mim Nunca mais quero amar Eu já perdi a ilusão Porque sofri que chorei Por um grande amor Nunca mais vou sofrer Por amor, nunca mais Sou mais feliz, triste assim Vivo sem ninguém Vivo só pra mim Sou mais feliz, triste assim Vivo sem ninguém Vivo só pra mim